Você não me respondeu. O que você está fazendo aqui na praça? Ah, é que eu... Eu estava querendo dar uma volta, porque eu queria conhecer a cidade. Aí eu... Acho que eu perdi a noção da hora. Você está fazendo turismo nessa hora da noite? Como a senhora sabe, eu trabalho bastante durante o dia, não é, Dona Bruna? Bom, agora tem que voltar para a mansão, comissão. Espera. A gente dá uma carona. De carro dessa vez, fica tranquila. Mas, não, não precisa. Dona Madalena, a senhora não deve ter noção. A senhora está muito longe da casa do doutor Xistos e bobagem, a essa hora, a pé. A gente dá uma carona assim. Meu amor, desculpe, o carro é seu, tem algum problema? Não, querido, não tem nenhum problema. É melhor a gente ter certeza que a Dona Madalena chegou direitinho em casa. Não é, Madalena? Não, não é necessário. Não é necessário. Nós fazemos questão, Madalena. Não, não é necessário. Não, não é necessário. Vamos? Sim. Sabia que eu já estou fazendo minhas malas? Balas? Para uma semana de viagem, meu amor? Não, a mulher tem que levar umas coisinhas. Quero estar linda para você todos os dias. Pois eu vou levar só uma valisa. Detesto bagagem. O ideal para mim seria viajar só com uma mochila nas costas. Hum, que horror. Eu concordo com o senhor. Eu viajei mundo assim, todinho, com a mochila nas costas. Ah, é? Interessante. Está vendo só, Bruno? Isso é que é saber viajar. Não, mas a Madalena viajou como acompanhante. Empregada. Empregada não pode levar muita bagagem. Não é, Madalena? Bom, pelo menos foi isso que você disse para mim e para o Dr. Xistos. É. O meu caso é bem diferente. Ah, claro que é. Bem diferente. Ai, meu Deus. Deve estar um friozinho em Londres. Quando chegar lá, Álvaro, a gente vai comprar um suéter de cachemir bem lindo para você. Um não. Vários. A gente vai fazer compras o tempo todo, né? Não. Então? Sabe o que a gente vai fazer o tempo todo? Ela é puro êxtase. É êxtase. Tá bom? Bates, dente e burros. Puro êxtase. Ela é puro êxtase. É êxtase. É êxtase. É êxtase. É êxtase. Onde é que esteve até essa hora? Os empregados a procuraram por toda a casa, até pelos jardins. E não me lembro da senhorita ter pedido permissão para sair. Ah, sim. Eu... Eu sinto muito. Eu... Realmente eu não pedi. E onde é que esteve até agora? Eu... Eu fui levar uma carta lá na... Na caixa do correio. A essa hora da noite? É, eu sei que pode parecer estranho, mas é que eu não quis atrapalhar a minha rotina de trabalho durante o dia. Eu achei que... Vejo que a senhorita também é adepta do achismo. Pois não ache, senhorita. Pergunte, se informe. Se a senhorita tivesse perguntado, saberia que meu motorista está autorizado a levar a correspondência ao correio sempre que for necessário. Pois não, doutor Xistos. Da próxima vez eu não... Da próxima vez que a senhorita sair, não sendo sua folga e não me pedindo permissão, será sumariamente despedida. Não deve ter lido seu contrato com a atenção necessária. Tem uma cópia dele. Estúdia. Disciplina, dona Magdalena. Disciplina. Sem ela, instaura-se o caos. O mundo, na nossa casa e principalmente dentro de nós. É, é exatamente o que eu penso, doutor Xistos. Boa noite. Boa noite.